Vocês já viram que nós começamos a movimentar o Instagram, as gravações com os looks da nova coleção da Gregory. E essa semana aconteceu o lançamento oficial em São Paulo. Nós fomos lá com exclusividade para trazer tudo em primeira mão para os clientes Gregory daqui de Natal. Gente, a coleção irresistível. Olha só. Lançamento oficial da coleção de verão da Gregory aqui em São Paulo. A gente faz questão de vir prestigiar sempre, de trazer a informação para você em primeira mão, porque olha, a coleção está linda. Várias vertentes, um verão super colorido, sofisticado, chique, como é a cara da Gregory e como a cliente de Natal gosta. Dá só uma olhada. E a gente conversa com a Andréia agora para saber o que ela mais gostou dessa coleção, porque existem vários temas, vários perfis, mas a gente sabe que tem alguma coisa que a gente sempre gosta mais, né Andréia? Ah, tem. Obrigada mais uma vez, Luísa, pela presença. Eu sou assim. Uma coisa que todo mundo já sabe que eu estou encantada são os escarpins de cobra colorido. Então a gente fez os escarpins ecologicamente corretos, né? É uma estampa de cobra. Ele tem azul turquesa, laranja e pink. Então assim, para mim é um must have da estação. A gente está num momento de apresentação da coleção e meio que de celebração também, porque é sempre uma festa, né, isso aqui. As clientes ficam sempre muito entusiasmadas e quando o franqueado pode ter contato com esse sistema que vocês montaram de exposição da peça, de olhar o produto. Me fala um pouquinho desse momento hoje de lançar a coleção, Andréia. Olha, esse momento é exatamente isso que você falou. A gente apelidou ele de Expo Conceito Gregory, porque a gente via que elas tinham essa necessidade. O desfile é lindo, é glamuroso. Elas vêm, mas elas não conseguem tocar e idealizar o que é a roupa. E para elas é muito importante, porque a equipe que está aqui hoje é para a venda. Então elas têm que vender isso para a cliente, tá? A gente percebe assim, que colocar isso, depois de uma palestra motivacional com um cara que é fera, que fala de vendas, como ela ser fiel, ela ainda vira aqui e vê tudo que ela vai receber na loja, ou ela sai daqui vendendo tudo, né? Ou ela fica louca que ela também quer comprar tudo para ela. É verdade. Se eu pedisse para você deixar uma mensagem para cliente de Natal, que a gente está com essa matéria especialmente para lá, e para a equipe Gregory de Natal. Assim, eu percebo vocês 100% entusiasmado, o tempo inteiro. Mas fala um pouquinho para eles que vão estar acompanhando essa matéria, do seu sentimento. Olha, a primeira coisa é que a equipe de Natal é 10. A gente, assim, nós já, o que eu falei hoje, nós já amamos o que nós fazemos. E eu percebo que lá eles conseguem traduzir ainda mais isso, que é o amor pela marca Gregory, vender aquilo que está lá dentro. Os nossos franqueados, o Paulo e a Giovana, que fazem um trabalho excelente lá, junto com a nossa gerente, Paloma. Eu tenho certeza que todas as clientes Gregory que vão à loja de Natal são atendidas da mesma maneira como nós passamos esse entusiasmo para elas aqui e vão ter a coleção mais linda lá na loja. Obrigada por sucesso nessa coleção. Obrigada por esse acolhimento sempre. A gente sempre deve fazer esse lançamento. Espero que ainda dure bastante tempo essa parceria. Obrigada. Obrigada. Nós que adoramos. Natal, conte conosco. Gente, a gente estava comentando aqui a beleza das peças e como a gente fica encantado a cada nova coleção, não é, Áurea? Eu acho que o entusiasmo do verão é sempre muito gostoso. Como que você percebe esse momento e essa estreia de nova coleção? Ah, é sempre muito, muito legal. Principalmente quando a gente recebe pessoas como você, Luísa, que veio aqui trazer a seu sorriso bonito. A nossa coleção é sempre pensada na nossa consumidora, que são 200 mil clientes em todo o Brasil. E dessas 200 mil, eu tenho 60 mil que são juízas, advogadas e promotoras. Eu sei exatamente para quem eu trabalho e trabalho com muito carinho para elas. Mas, além dessa formalidade que esse público exige, a gente percebe também uma coleção muito despojada, muito alegre, muito fashion. Tem uma pegada fashion também, não é? Nós temos clientes que compram muita roupa para o fim de semana, pelo menos 30% da coleção. São coleções feitas para usar no fim de semana. E olha, Natal tem curtido isso tanto. Natal e João Pessoa, né? Essa matéria a gente sempre leva em primeira mão para as consumidoras de Natal e é muito bacana essa relação. Todas as vezes que eles dizem, vai lá cobrir o lançamento da Grégory. Nossa, eu fico tão feliz, tão entusiasmada, porque eu virei meio que fã de vocês. E a relação com eles é muito positiva, sempre. Bom, Natal, eu nem sei como agradecer, porque a loja de Natal é um verdadeiro sucesso. João Pessoa, nem digo, porque é a nossa menininha dos olhos. O Paulo e a Giovanda, com a sua equipe, que faz um trabalho maravilhoso na loja. E você que vem aqui levar o nosso recado. Obrigada, Luísa. Eu que agradeço o sucesso nessa coleção. Valeu, beijo. Vocês viram que eu estava de casaco, mas ela disse, nossa, esse vestido é tão lindo. Eu digo, vamos mostrar melhor, porque já é coleção nova. Gente, eu estou do lado da estilista da marca. Quem pensa, idealiza essa coleção junto com a sua equipe. Olha, parabéns. Que lindo que está esse verão da Grégory. Obrigada, Lu. Então, vamos falar um pouquinho de qual foi o fio condutor. Eu sei que vocês sempre trazem temas diferentes, até para agradar perfis diferentes. Mas quais são os elementos mais marcantes dessa coleção, Verônia? Então, essa coleção da Grégory de verão, a gente apostou bastante em estampas exclusivas. E também os tecidos com bastante textura, por exemplo, guipires, orgãsas bordadas, rendas. Envy. É uma mistura de textura de tecidos, né? Apostamos. E cores coloridas, bem coloridas. Se você perguntar, uma cartela de cor bem ampla. Sim, temos a verde papagaio, pink e laranja e azul royal, que sempre está em alta. Modelagem. Modelagem é, continua bastante o blusa box, que é uma saia ampla, né? Uma modelagem que não deixa a mulher tão magra, mas é o que está em alta. E também o que é muito importante nessa coleção é a proporção. Então, tem as blusas cropped e calças cropped. Então, a mulherada tem que se preparar com a barriguinha bem sarada, né? Para mostrar um pouquinho de barriguinha. Interessante. Isso é bacana pensar nesses perfis diferentes. E a gente viu uma coleção muito eclética. Investiram também em acessórios. A gente apostou nos escarpões coloridas, no cores doces e sandália de tiras, que é a peça-chave que vai com todos os looks de verão, sandália de tiras. E a bolsinha tiracolo, que você sabe, né? Aquele que coloca assim. E a maxicolares, que continua. Imagino que quando você pensa no nordeste do país, por exemplo, nós estamos falando para Natal, Rio Grande do Norte. Existe uma coleção diferenciada para aquela região? Eu acho que seria uma coisa de feitos de tecidos mais vaporosos, que nem cambraia de algodão. E uma estampa também, é bem tropical, que a gente está postando no grupo excêntrico, que é a de estampa de folhagens e maxiflorais, para o nordeste brasileiro. Obrigada, parabéns. Eu acho que a gente só tem o que comemorar com essa coleção e vamos curtir na loja em Natal. Obrigada. Obrigada. Obrigada.